Bom, hoje a gente vai contar um pouco da história do Francinei Martins, que mora aqui no setor chacareiro, no município de Rolim de Moura, que tem três filhos, dois estudam na escola Tiradentes, que é a escola militar do município de Rolim de Moura, e um outro estuda na escola João Batista. Porém, a luta dele, na verdade, é sobre o transporte escolar. Dois filhos deles, de acordo com as informações, têm direito ao transporte. Um, de acordo com ele, os ônibus não querem transportar porque não há convênio com o município. Porém, ele tem uma reivindicação para fazer e a gente vai saber o porquê dessa reivindicação. Francinei, é uma luta sua pelo transporte escolar para o seu filho. Como é que está essa história? Conta para a gente. Sim, então, Mario, eu estou buscando o auxílio da imprensa para, de repente, estar ajudando a gente de alguma forma, porque eu já corri atrás de todos os meios, já fui no Conselho Tutelar, já fui no Ministério Público, já conversei com o Daniel, diretor de transporte, já conversei com a Cleide, que é a secretária de Educação, e ficar de me dar resposta, até hoje, nada. Agora, por último, o pessoal do Ministério Público comentou comigo que a resposta da Secretaria de Educação é que não pode levar o meu filho para a escola. Ou eu levo ele particular, tanto que eu não estou tendo essas condições, eu já estou procurando esses meios já por causa disso mesmo, que eu só tenho um carro velho, então eu não tenho como levar ele todo dia para a escola, e os outros dois já vão para a escola daqui. O ônibus passa aqui, pega os outros dois aqui e deixa aqui no mesmo horário dele, na parte da manhã. Na mesma rota. Na mesma rota. O ônibus passa de frente à escola João Batista lá. E eles não querem levar o menino porque não tem esse convênio. Não tem esse convênio. Então, eu queria que eu olhasse com mais determinação nisso aí, com mais vontade, porque é uma falta de vontade muito grande em poder ajudar uma criança a ir para a escola. Eles alegam que eu tenho que mudar para a escola rural, José Veríssimo. Tanto, eu não quero mudar ele para ali porque o ano que vem a vaga dele está garantida na escola Tiradente. Automaticamente ele vai ser acolhido pela escola Tiradente. Então, se eu tirar ele dali, o ano que vem, não tem ninguém que assuma essa responsabilidade de falar não, o ano que vem o teu filho vai para a escola Tiradente. A vaga dele lá vai estar garantida. Ninguém assume essa responsabilidade aí. Então, eu não quero perder a vaga dele. Eu quero que ele continue estudando esse ano na João Batista para o ano que vem a vaga dele ser automaticamente garantida na escola Tiradente, onde os outros dois irmãos dele estudam. O horário da aula deles é o mesmo horário, na parte da manhã. Tanto quanto dos dois que estudam lá na Tiradente, quanto ele que estudam na João Batista. O mesmo horário. O mesmo horário. Os três estudam na parte da manhã. Os dois estão estudando, na verdade, né? Ele não. Ele está já 24 dias sem ir para a escola. Então, hoje, a diretora da escola falou comigo que ele já está no ponto de quase reprovar por causa de falta escolar. Então, ele já está com 17 falta escolar, fui lá hoje conversar com ela, expliquei minha situação para ela. É uma coisa assim, sabe, tão fácil para a gente de se resolver, que era só uma liberação. Era só uma liberação. Mas o sistema é tão burocrático que não sei o que é que acontece. A gente tenta de tudo quanto é jeito e não consegue desenrolar. Quem tem o poder não faz. Você já buscou ajuda, tanto com a Secretaria de Educação, MP, mas até agora ninguém te deu uma resposta concreta. Você só vai empurrando com a barriga e seu filho perdendo a aula. Sim, justamente. Até agora, o único que está sendo prejudicado é ele, que não está indo para a escola por causa do transporte. E sendo que poderia estar indo, né? Era só embarcar ele junto dos irmãos dele e desembarcar lá certinho. Eu mesmo me comprometi a assinar o termo para ele descer na escola, lá Tiradente e vir de a pé, porque é bem pertinho. Nem precisaria de eu assinar esse termo, na verdade, mas se precisar eu assino, porque o ônibus já passa de frente o João Batista, então era só dar uma paradinha.